Deputado, queria que o senhor comentasse bem rapidamente aqui, deputado, ficamos novamente felizes, estou aqui com o presidente da Câmara, o Ronaldo Lima, aqui junto com a gente no estúdio, com a informação do vereador Murilo Base, o senhor vai destinar mais uma emenda aí para a nossa saúde, para a reforma do centro cirúrgico, deputado? Isso, duas semanas atrás eu estive aí em visita a Santa Fé, né? Passei o final de semana aí, sexta, sábado e domingo, né? E tive a oportunidade, a satisfação de visitar a Santa Casa. E nessa oportunidade, o doutor Luiz Cruz, ele me levou ali até o centro cirúrgico e mostrou, né? Que tem uma instalação razoavelmente boa, mas precisa de uma retrofit, né? Uma reformulação, uma modernização. E isso tem um porquê, né? A gente não vai colocar dinheiro onde não precisa, né? Esse centro cirúrgico, ele tem um potencial muito grande para avançar em cirurgias de média e quem sabe até de alta complexidade. Isso me fez, me deixou muito animado, eu fiquei muito entusiasmado com o projeto do doutor Luiz, do diretor da Santa Casa. Me comprometi, eles estão preparando um projeto, vão me apresentar os valores e eu me comprometi a ajudar mesmo. Quem sabe a gente consiga fazer uma boa modernização do centro cirúrgico e com isso evita que os pacientes tenham que se deslocar até em São José do Rio Preto, normalmente é um hospital de base, né? Eles vão lá para o hospital de base para fazer cirurgias. Você imagina o ganho que a gente tem com isso, né? Um paciente, tirar o paciente aí de 170 quilômetros, 200 quilômetros aproximadamente, que é a distância que separa São José do Rio Preto. E tudo será feito aí na própria Santa Fé. Sem contar que não é só os munícipes de Santa Fé que serão atendidos. Nós temos aí mais ou menos 16, 18 municípios no entorno que também poderão se utilizar de serviço. Então eu gostei desse projeto, né? E agora vou me empenhar para poder ajudar e, Deus quiser, o ano que vem esse negócio está pronto. Ótimo. Coronel Tadeu, a gente tem que falar de política nacional, que é o que está pegando aí e interessa a cada um de nós. Como é que vocês estão vendo, com que olhar vocês estão analisando ainda? Ou já analisaram, ou já era prevista essa saída do governador de São Paulo, o ex-governador João Dória, da corrida presidencial? Olha, eu até disse isso na tribuna da Câmara dos Deputados, nessa semana, na terça-feira, né? É o castigo merecido, né? Ele não abandonou, ele não desistiu da corrida. Ele foi cancelado mesmo, ele foi chutado para fora das quatro linhas, foi eliminado desse jogo todo, e pagando um preço que ele merecia, né? Por tudo que ele nos fez aqui para o estado de São Paulo. É a lei da semeadura, deputado? Ah, é a lei da semeadura, né? Plantou ali a semente e a colheita, ela vem forte, né? E é aquela lei do retorno, você faz mal para uma pessoa e depois acaba recebendo esse mal de volta. E isso eu já acabei de dizer, inclusive, numa outra rádio, eu estou aqui na cidade de Porto Ferreira, né? Acabei de dizer na rádio a mesma coisa, né? O Dória, ele fez muito mal para os paulistas, e isso reflete, reverbera muito no cenário nacional. Ele não conseguia subir nas pesquisas de jeito nenhum, né? Essa briga política, ele conseguiu fazer de um problema de todos, que era a pandemia, né? Ele conseguiu transformar isso numa guerra política sem precedentes. Ele praticamente capitaneou outros governadores aí, que nessa hora que a gente precisava dos governadores unidos, junto com o presidente, para resolver a questão, ele fez o favor de criar um problema político enorme, e está aí o resultado agora. Ele paga o preço mesmo, vai para casa, some da política, porque um homem igual a esse, nós não precisamos... Esse tipo de político é tudo que a população não quer, e não vai ter mesmo. Esse é um dos que foi cancelado mesmo, esse não volta mais para nada, eu tenho absoluta certeza. Coronel Tadeu, do PL, agora só citou sobre pesquisa, e por falar em pesquisa, deputado, as pesquisas, pelo menos a grande maioria dos institutos aí, apontam o ex-presidente Lula, em primeiro lugar, na preferência popular, como é que vocês, defensores do presidente, estão também analisando isso? Bom, vamos lembrar que a pesquisa é data folha, né? Dois dias antes, nós tivemos uma divulgação de uma pesquisa da CNN, em real time, colocando Bolsonaro dois pontos à frente do Lula. Aí o data folha e se veio para cima, né? Ele exagerou tanto na dose, né? Dizendo que o Lula ganha no primeiro turno, mas exagerou tanto na dose, que até os petistas estão constrangidos de fingir que levam a sério essa vantagem toda, porque eles sabem que não tem essa vantagem. Eles sabem exatamente que a realidade é completamente diferente. Esse mundo de nárnia do Lula, do ex-presidiário, não existe. Ele não tem essa pontuação, ele deve ter ali os seus créditos, deve ter ali o seu eleitorado, mas com toda certeza é um eleitorado diminuto. E a gente não pode mais ficar caindo em mentira de pesquisa eleitoral, né? Isso aí a gente sabe muito bem que é manipulado em favor de um candidato, e, portanto, eu aqui do outro lado, analisando com toda a serenidade, toda a tranquilidade, vejo que esses números, eles irão mudar de uma forma ou de outra nesses próximos 120 dias, nós temos 128 dias das eleições, então acompanhe com toda atenção que nós não vamos ter esses números à medida em que a eleição se aproxima. E mesmo para a corrida do governo do Estado, a gente sabe que está tendo distorções. Nós temos aí o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas concorrendo ao Palácio dos Bandeirantes, que está tendo uma aceitação maravilhosa no interior do Estado, na capital, e o nome vem crescendo, e também eu não vejo que esses atuais números da pesquisa para o governo do Estado retratem a realidade. O ex-ministro Tarcísio, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele vem crescendo muito, principalmente no interior, porque eu tenho rodado agora mesmo, acabei de falar que estou aqui na cidade de Porto Ferreira. Eu tenho esse sentimento mesmo, que a população tem falado muito bem dele, e acredito que também esses números serão revertidos à medida em que se aproxima o dia das eleições. Deputado Coronel Tadeu, muito obrigado por tirar esse tempinho para trocar uma ideia com a gente aqui da Rádio Santa Fe. Seja sempre bem-vindo, viu, deputado? Está ótimo, um grande abraço para todos vocês, um abraço para a minha querida Santa Fe e bom final de semana para todos. Obrigado, deputado.